Eu mandei seu número de registro. É rotina quando trabalhamos num caso com a Polícia Estadual para fins de contabilidade. E eles retornaram. Aqui diz que o distintivo foi roubado. E tem uma foto sua. É que eu emagreci e tenho a doença de pele do Michael Jackson. Tá, que fazer?